Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje eu estou aqui apenas para passar um recadinho para vocês. A partir de amanhã eu estarei entrando de férias e por isso o canal vai ficar sem vídeos novos por um tempinho, pois semana que vem estarei viajando para um local muito especial. E se tudo der certo, vou tentar gravar para vocês alguns vídeos muito interessantes por lá. No dia de hoje estamos quase alcançando a marca de 98 mil inscritos aqui no canal. E pelo andar da carruagem, o canal deve alcançar a marca de 100 mil inscritos durante esta minha viagem. E caso isso realmente se concretize, eu prometo tentar enviar um vídeo de agradecimento gravado no celular e de cara limpa, isso quer dizer sem a presença do Dom Foca. E assim que retornar de viagem também teremos a estreia de mais uma nova série aqui no canal, que iniciará assim que terminarmos a nossa série sobre os trabalhos de Hércules que está muito legal e está chegando nos seus episódios decisivos. E aí, vocês têm alguma suspeita para onde o Dom Foca está viajando? Deixe seu palpite aí nos comentários. E se você realmente gosta do canal, nos dê uma forcinha, compartilhando com seus amigos um dos nossos vídeos. E se você ficar com saudade do canal durante este período, conheça uma das nossas playlists. Já são mais de 200 vídeos aqui no canal. E certamente deve ter algum vídeo muito precioso que você ainda não viu. Agora já vou indo. Um abraço de foca e até a próxima! E aí E aí